E agora a violência no trânsito. Quatro pessoas ficaram feridas num acidente na BR-153 entre Rio Preto e Badibacite hoje de manhã. Vários veículos se envolveram na batida e o trânsito ficou congestionado. Peças dos veículos ficaram espalhadas pela pista. Esta cômico com placas de voto poranga ficou com a frente bastante danificada e os vidros quebrados. Era por volta das seis e meia da manhã quando houve a batida. Este homem que estava em um dos veículos conta como foi o acidente. A gente vinha vindo sentido aqui, né? Rio Preto, Badibacite, vinha uma moça com um carro sentido com a gente também. O caminhão chegou na faixa, puxou para o lado da faixa, ela tirou, deu de frente com o Corsa. O Corsa corrupiou e pegou a perua. Sentido atrás vinha vindo uma caminhonete na traseira da gente, a caminhonete tirou isso e foi para o acostamento, para o barranco. O acidente foi na BR-153, próximo a Badibacite, logo depois de um trecho que está em obras. A pista, sentido Rio Preto, Badib, ficou congestionada. As vítimas foram levadas para hospitais da região. A gente está ali tranquilo, sossegado, quando vê, só vê aquele ribulício, aquela pancada. Se você morrer na hora, você não vê nada. As quatro vítimas estão sendo atendidas em um hospital de Rio Preto e também na Upa Tangará. Três delas estão em observação e passando por exames. A outra vítima não autorizou o hospital informar o estado de saúde.